Na Comarca Suor no terreiro, o canto guerreiro Do meu tricolor, tricolor Já se vê da boa vista A conquista majestosa No engrandecer de sua crista Surge a vitória gloriosa Vai galo na raça, traz a taça É bola, é rede, é grito, é gol, é grande glória As três cores vivas na memória Do pavilhão nas graças da vitória Sou Anápolis Futebol Clube A toda hora, agora e sempre até morrer Salve o tricolor da boa vista Galo coroado na conquista Vai galo na raça, traz a taça É bola, é rede, é grito, é gol, é grande glória As três cores vivas na memória Do pavilhão nas graças da vitória Sou Anápolis Futebol Clube A toda hora, agora e sempre até morrer Salve o tricolor da boa vista Galo coroado na conquista Salve o tricolor do Câmara Legenda por Sônia Ruberti